Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje, mais um Notícias de Tecnologia. Já estamos no quinto vídeo, então vamos lá para as notícias. Hoje tem várias notícias bem legais, então vamos lá. A Alienware, que é uma marca da Dell, ela lançou o notebook, o primeiro notebook da marca aqui fabricada no Brasil. Ele é um notebook que está vindo muito forte, ele é o Alienware M15. Ele é sensacional, cara. Ele já vem com Windows 11, ele já vem com i7 de 11ª geração, você pode ter até a RTX 3070. Então assim, ele é um computador muito lindo, vocês vão estar vendo algumas imagens aí. E cara, é impressionante o quanto que a gente consegue colocar de tecnologia num computador, cara. É impressionante. E ele pesa 2.4kg, onde, como eu já falei, já vem com o Windows 11, então já vem com o DirectX 12 e o Direct Storage no Windows 11. Ele também, além de ter o i7, ele também tem 16GB de memória RAM DDR4, 3200MHz e pode ter até 1TB de SSD M.2. E a parte principal do Alienware, que é um PC gamer muito bolado, ele tem uma NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6GB ou uma RTX 3070 de 8GB. Cara, é impressionante. E eles estão usando um sistema de resfriamento eficiente da própria Alienware chamada ClioTec. Outra coisa, vem porta Ethernet, USB 3.2, USB-C, contador Bolt 4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e conexão para microfone e fone de ouvido. Cara, que computador, cara, que máquina. Mas eu acho que essa máquina não vai ser tão pare quanto uma máquina que a gente vai ver agora. E no site da própria Alienware, da Dell aqui no Brasil, ele está saindo com o i7, 11ª geração 11800H, que é o High Performance, o Windows 11, a placa de vídeo RTX 3070 de 8GB, 16GB de RAM e 1TB de SSD por R$ 13.998. Interessante esse preço. Então, vamos para a próxima notícia. Hoje, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de abril de 2021, está saindo agora os novos lançamentos da Apple para esse ano. Então, eu estou com a folhinha aqui, que eu fiz as anotações. Acabou de acontecer o evento da Apple. Então, vamos lá. A gente vai ter, para a música, vai ter um novo plano, né, para o Apple Music, que vai ser um plano chamado Voice Plan, que é tipo um plano de voz, onde você vai, onde ele vai ser mais barato do que o normal. E você vai poder, tipo, pedir playlists para Siri relacionada a momentos. Então, por exemplo, você pode pedir, ah, eu quero tocar uma música relacionada a jantar. Então, por exemplo, Siri, toque playlists relacionadas a jantar ou alguma coisa assim, a ginástica ou outro momento. Então, é bem interessante isso. Também na parte da música, né, tem o lançamento dos novos homepods, né, mini, aquele pequenininho que parece uma bolinha, onde ele tem novas cores, né, então tem laranja, tem um preto assim, que é bem interessante, e outras cores, vai estar passando aí na tela. E ele custa 99 dólares, né, acho que isso manteve o preço original. E também foi lançado os novos AirPods de terceira geração, né, com reformulado, né, muito parecido com AirPods, né, Pro. Muito interessante isso, tem 6 horas de uso, ele tá custando 179 dólares, e ele tem aquela paradinha do Spatial Audio, né, que é o áudio espacial, que isso já tá fazendo várias coisas dentro do próprio ecossistema da Apple. Eles tão juntando tudo isso pra, tipo, ter no iPhone, ter no iPad, ter no iMac, tem tudo, cara, é impressionante o que a Apple faz com essa integração de sistema. A próxima coisa aqui é relacionada ao Mac. Agora, cara, nessa apresentação, cara, eu fiquei arrepiado, porque eu já tinha ficado arrepiado com a do começo do ano, quando a Apple lançou o iMac de 24 polegadas, que ele redesenhou todo ele. E agora, cara, é impressionante na parte dos chips de processamento, tá incrível. Existe agora, antes existia, né, continua existindo, mas já é a versão passada, o chip M1, né, que também já revolucionou várias coisas, várias pessoas fizeram vídeos sobre testando jogos e testando edição de vídeo e tudo mais, e foi muito bem, cara. Foi um chip que abalou muito a indústria em si, né, de processamento. E eles lançaram duas versões hoje, então lançou a M1 Pro e o M1 Max. O M1 Pro, ele tem, ele aceita até 32 GB de memória RAM, ele é feito com base em 5 nanômetros, ele tem 10 cores de CPU e tem 16 cores de GPU. Cara, é impressionante, porque o chip, cara, é muito pequenininho, cara. É tipo isso aqui, ó, tipo, vamos dizer, no máximo 5 centímetros, cara. De chip, você tem tudo isso, cara. Nossa, é inconcebível uma parada dessa. E aí você analisa o M1 Max, que o M1 Pro, ele já é muito bom. Só que o M1 Max, ele veio pra estourar tudo. Ele continua com os 10, né, os 10 cores de CPU, mas de GPU, cara, ele tem até 32 cores de GPU, mano. Mas, meu Deus do céu, velho, é porque estoura tudo. Também, né, a empresa de informática, né, de TI mais rica do mundo, que é o quê, né? A mais valiosa, cara, ele aceita 64 GB de RAM. Cara, é impressionante, cara, o que a Apple tá fazendo, cara. É muito louco. E aí eles lançaram os novos MacBooks Pro, né, que agora o Mac tem um notch, velho. Ele tem um notch, você vai tá vendo aí nas imagens, ele tem um notch, cara. É impressionante. Tem modelos de 14 e 16 polegadas. Eles tem 16.8 milímetros, né, que seria 1.68 centímetros. O que mais? Tem o MagSafe, o MagSafe voltou ainda bem, né, porque antes era só o cabinho USB ser ligado. Se alguém passasse correndo e batesse no cabo, o seu notebook ia puxando na hora, mano. Na hora. E agora tem o MagSafe de volta, né, redesenhado. Tem HDMI, já, entrada HDMI. Tem, pra fone de ouvido, tem três USBs, né, Underbolt, né, que é USB-C também. E leitor de SD, cara. Eles voltaram atrás, eles falaram. Não, cara, a gente não precisa fazer essa parada tão fina. Mas a gente pode fazê-la muito boa pra vários tipos de pessoas. Eles disseram que dá pra ligar até quatro monitores, tá ligado? Dá pra ligar três Pro XDR Display, né, que é o display que a Apple vende. E mais uma TV de 4K, mano. Quatro, brother. Cara, é impressionante. A Apple tá estourando a boca do balão. Até bati aqui na tecla. Próxima coisa. Aí tem o Promotion, né, que é uma tecnologia onde eles vão usar o frame rate, né, porque antes era só 60, agora vai até 120 Hz. Então, assim, tá. Show de bola. Ele pesa 4.7 pounds, né, que eu vou tá colocando aí na tela, que eu não fiz a conversão. Deixa eu ver o que mais. Ele tem... A tecnologia da tela dele é mini LED. Show de bola, cara. É perfeito. 100% de alumínio reciclável, todo ele. E 90% da caixa também é feito de materiais recicláveis. Muito interessante. E os preços começam o seguinte, tá? Tá bem caro, né? Porque já é um modelo Pro e que vem com chips muito bons, né? E também a gente sabe da falta de chips que tá tendo no mundo inteiro pra produzir carro, pra produzir processador, tudo. Tá faltando muita coisa. Então, o que que acontece? O modelo de 14 polegadas vai sair a 2 mil dólares e o modelo de 16 polegadas com preço inicial de 2.499 dólares. Então, assim, é bem caro, visto a outra geração que passou, né? Então, assim, é bem... Esse aqui é realmente o Pro da parada. Cara, é impressionante, cara. Porque o máximo que a geração antiga ia era 8 núcleos de processamento de CPU e de GPU, cara. Os caras agora botaram 4 vezes, cara. Então, é impressionante, impressionante. Então, assim, a Apple agora... Eu quero ver qual é a empresa que vai bater a Apple nesse sentido de notebook, cara. Porque é impressionante, tá complicadíssimo. Então, vamos pra próxima notícia. A Apple, ela detém quase 80% dos mercados de chips pra notebooks, cara. Isso é muito grande, né? No chips arm, né? Obviamente. Pra vocês terem uma noção, teve aqui um relatório, né? A Strategy Analytics, ele apontou o aumento das remessas de processadores baseados na ARM, né? Pra notebook. Os dados também mostram a rápida expansão do segmento. Pra vocês terem uma noção, em 2020, ele estimaram que as remessas de chip aumentaria 9 vezes ao ano anterior, né? Que foi 2019. E, pra 2021, a previsão é um crescimento de mais do que triplicado, cara. O de volume é impressionante. Pra vocês terem uma noção, tem três empresas que competem por 100% dos chips ARM, né? Então, tem a Apple com quase 80%, praticamente 80%. MediaTek com 18% e a Qualcomm com 3%, cara. A Apple tá fazendo de tudo pra que o ARM seja a Apple, tá ligado? O chip da Apple. E, pra vocês terem uma noção, cara, como eu falei na notícia anterior, agora tem o M1, o chip M1, o chip M1 Pro e o chip M1 Max. Cara, é uma coisa surreal o que a Apple tá fazendo, né? É surreal, é impressionante. E, pra vocês terem uma noção, né, é tão grande, né, que provavelmente eles vão continuar com essa sequência de processadores M1 aí por um bom tempo, porque é o próprio processador da marca, né? O que eles chamam de Apple, Apple, processador Apple, basicamente, né? Então, assim, cara, é impressionante. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!